Oi pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer aqui um moreno iluminado do meu cabelo. Vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Comprei essa tinta aqui, a 9.1 Louros Claro Cinto da Coriton. Comprei essa ampolinha aqui também, que dê pantenol pra hidratar. Uma água oxigenada no volume 30. E um pó descolorante da Yamaha. Abre até 8 tons. E aqui eu tenho o óleo de coco, que eu vou mectar antes de descolorir. Ontem eu já cortei as pontinhas do meu cabelo. Eu vou usar essa escova aqui, pra gente descolorir. Um potinho e um pincel. Aí aqui é pra eu me colocar dentro da tinta, na hora que eu for passar. E esse é o antes do meu cabelo. Ele tem um restinho nas pontas de moreno iluminado, que eu fiz no fim de 2021, em dezembro. Mas o resto, ele tá todo natural. Vou dar uma vegetação aqui, ó, com óleo de coco. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you get sick of being a monster, out of my head, under my bed, think you're something, out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a time. Never really know. Gente, aí eu já tô misturando a água oxigenada com o pó descolorante. A minha irmã, ela vai me ajudar na aplicação. Eu já fui dividindo o cabelo aí, a parte de baixo. Ela vai passando a mistura na escova. E como a escova fica com muito produto, eu pedi que ela clareasse mais as pontas. Aí ela de primeiro, sempre que colocar o produto, ela vai passar nas pontas primeiro e depois que ela vai subindo pro comprimento do cabelo. Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and... Depois dela ter finalizado o cabelo todo Com o resto do produto que sobrou Eu pedi que ela fosse passando nas pontas Com o pincel em pé Ela finalizou e eu vou deixar agindo Tempo de 30 minutos e olhando de 15 em 15 minutos Amores, a minha irmã inventou de partir meu cabelo aí Uma mexinha na frente e descolorir também Vamos ver se vai dar certo Já deu o tempo de pausa E ele tá assim, a cor dele com o produto ainda E agora eu vou lavar Pra lavar eu tirei primeiro bem o excesso do produto E depois eu vim com um shampoo na raiz Amores, e agora eu vou fazer a misturinha aqui da tinta Pra matizar o cabelo E aí, junto com a tinta Eu misturei esse reparador de pontas da Avon E um pouco de creme de hidratação Eu vou utilizar esse aí da escala de abacate E a aplicação da tinta, meus amores Foi a mesma do pó descolorante Iniciando pelas pontas Subindo pelo comprimento do cabelo Sem passar na raiz I feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red Oh, everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my... Pessoal, eu fui vendo que parece que o cabelo tava escurecendo Onde a gente descoloriu depois que passou a tinta Então eu não deixei o tempo de agir dela Que era... tava marcando de 40 minutos Eu não deixei Na hora que a minha irmã terminou a aplicação Eu já lavei Depois de já ter tirado o excesso do produto Da tinta Eu misturei o creme de hidratação Eu usei também esse da Scala de abacate Misturei com a ampola Que eu mostrei no início do vídeo pra vocês E um pouco de óleo de coco E fui fazer uma hidratação Deixar agir por 10 minutos Amores, o resultado do meu cabelo foi esse aqui Foi uma transformação que eu amei bastante Porque a cor dele por si só já ficou muito bonita quando descoloriu Eu vou mostrar aqui pra vocês no sol como é que ele ficou So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand What you're doing And my heart's black and blue From the bruising I feel like When I'm with you I'm losing I feel like You think that this amusing Sitting there Gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry The conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get Born to kill me And will you get